Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. É a abertura do nosso mercado gráfico semanal. E olha aí, rapaz, menina, a nossa semana está negativa. Rapaz, o dia de ontem, olha, uma briga com a média de 21 no diário. Altíssima relevância, olha, dá para perder a média de 21 no diário. Vamos ver como se comporta o dia de hoje. 60 minutos, o gráfico está feio, fica ainda mais feio se continua a descer e perde o fundo. Então, por hora, é aguentar firme, viu? Se você opera o mini índice ou mini dólar, tem vídeo no canal e um grupo fechado no Telegram. Me chama e eu conto tudo para você. O dólar, olha aí, rapaz, voltando aqui para a área de guerra e se vai para o alto, dificulta a nossa retomada. Agora vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E RBR3 ontem fez uma nova mínima 0,90. E olha, a dona Oi tem nova mínima 0,24. Fica no vídeo até o final que a gente vai falar disso. Direto agora o gráfico do S&P 500. E olha o S&P 500. Rompeu resistência ontem. Bonitão. O S&P 500 agora está levemente negativo. Petróleo Brent Futuro levemente positivo. É dar atenção ao dia de hoje. Está ok? Como fechou o nosso mercado ontem? 1,61 negativo. Dólar 0,36 negativo. Bitcoin ontem partiu feroz. O amigo Dom disse que ia aumentar posições. E deu sorte, rapaz. Que coisa boa. Ismael, para baixo e fixo. Na estabilidade, aqui as ações que se destacaram na ponta comprada. E aqui as ações que se destacaram na ponta vendida. Para quem sabe fazer um day trade pela plataforma, tudo que vai demais volta. Dá atenção, viu? Direto agora para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o vídeo de hoje com Tia Maga. Emiglu. Vocês pediram no vídeo de fechamento. A linha verde em Emiglu está aí. 4,49. Faz o seu bom estudo. Amer3. 15,36. Faz o seu bom estudo. E Via. 3,24. Tem que dar atenção. Via. Precisa parar. E está em cima da média. Petri4. A pedido de muitos. Dom. Quero comprar. É oportunidade. Está para baixo. Tem que parar. Enquanto não para, não tem operação técnica na ponta comprada. Está ok? Marfrig na tela rompeu 11,50 às 10 horas da manhã. E o famosíssimo cachorro velho da munganga trouxe para baixo. Continua valendo. Buscou a média. Até aí tudo bem? Vamos ver se hoje o nosso mercado faz uma retomada, rapaz. Por hora só para baixo. JBSS3. 26,48. Está valendo. E agora na tela. Cogna. Está brigando por aqui. O amigo Dom deu aula. Olha. Escapou. Foi lá em cima. Vamos ver se volta. O pessoal da ponta comprada que opera com pouco mais de prudência. 3,21 CPRE meia dúzia. O amigo Dom falou. Olha. Presta atenção. Porque aqui é uma área difícil da ação passar. Ela foi lá, rapaz. E deixou um candle feio no diário. Eu falei sobre esse candle. Já não falei? Ele sugere uma correção. Sugere. Não existe certeza. Como é que confirma esse sinal feio? Confirma esse sinal feio hoje. Perdendo a mínima dele e acelerando para baixo. Aí o pessoal da ponta vendida, principalmente do day trade, vai tentar colocar um dinheiro no bolso e trazer a ação na média. Olha aí o X3. O amigo Dom está falando contigo. Olha. Está difícil o gráfico. Perdendo o 7,61. O pessoal vai querer empurrar na venda. Se perde o 7,48, aí o pessoal acelera. Então fica atento, viu? Não tem sinal de retomada. Home 3. Em um movimento de andar de lado no diário, rompeu o topo, voltou para dentro do movimento. Quem está na operação, cuida da operação. Enquanto não vai no alvo, não vai no stop. É a operação em andamento SYNE3. E aqui confirmada a aula do amigo Dom para você. Está para baixo. Não tem operação técnica na ponta comprada. Estuda, vê se vale a pena colocar na carteira de longo prazo. Eu não tenho. Ainda não fiz um estudo profundo, mas quero fazer. Se você já fez, coloca nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Está ok? Agora, olha aí. A toda poderosa WEG. Espera aí. Só uma pausa, pessoal. Tem todo dia pergunta. Dom, como entra para o grupo do Telegram? Como entra para o grupo do WhatsApp? DomB3.com.br Abriu o site. Vai fazer o quê? Vai descer o site até o rodapé. Simples assim. Aqui você encontra um botão. Clica. Vai direto para o grupo do Telegram. Aqui encontra outro botão. Clica. Vai para o grupo do WhatsApp. Às vezes você não consegue entrar para o WhatsApp. Porque o grupo está cheio. Tem um limite. E aí, só saindo alguém. Está ok? Voltando para o gráfico agora. A toda poderosa WEG rompeu. O 35,53. Quem está na operação, cuida da operação. Enquanto não vai no alvo, não vai no stop. É a operação em andamento. Buscou a média muito bom. Se segura na média e volta a subir. Dá tempo para o pessoal que ficou de fora. Fazer um bom estudo. E agora, IRBR3. O amigo Dom vem e faz vídeo para ensinar. Eu não estou aqui para deixar ninguém feliz falando coisa que não existe. Eu sei que tem gente que fica chateada comigo. Mas a minha missão é educar. Trazer conhecimento. Levar luz. Eu disse, olha, o pessoal está querendo empurrar a ação no primeiro alvo. No 95 centavos. Dom, como é que você sabe disso? Conversa de passarinho de bico verde. A gente fala com um aqui, outro ali. Pessoal que opera mercado. Motorista de ônibus. Tem um montão de amigos. Motorista de ônibus. Eu tenho um montão de amigos que operam mercado e a gente conversa. Então, já bateu o primeiro alvo dos vendidos. Eles querem levar a ação para o segundo alvo. Tem vídeo no canal que diz onde é o segundo alvo para baixo. Se você não viu esse vídeo, entra lá no grupo do Telegram e fala, pessoal, vídeo de RBR3 com o alvo dos vendidos. E aí o pessoal bota no grupo para você, tá ok? Por hora está para baixo. Não tem operação técnica na ponta comprada. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Essa ação pode fazer retomada? Claro que pode. O momento e agora? Não parece nem um pouco. Então, paciência, viu? A dona Oi. Tudo que eu falei de RBR3 está valendo para Oi. Todos os alvos que a gente colocou aqui bateram, confirmaram e agora você aguarda. Porque tem alvo para baixo e o pessoal está tentando levar lá. Enquanto o mercado faz esse movimento para baixo e a ação em tendência de baixa, amigo, fica mais fácil de levar para lá, viu? Espera sinal de retomada. O Zin5 na tela tem muita gente operando 7,75, porque a ação está aqui, olha, em um movimento de tentativa de retomada. É verdade. Teve muita gente que operou por aqui antes. Parabéns. Colocou dinheiro no bolsito. Agora, quem está na operação, cuida da operação. Quem está de fora tem uma chance de fazer um bom estudo ainda, viu? Leitura e operação pelo gráfico, sem inventar nada. Aí o resultado vem. Gráfico do Bitcoin na tela, 60 minutos. O Bitcoin hoje, rapaz, partindo 7,02. Rompeu a primeira linha verde, rapaz. Eu aumentei a posição aqui. Rompendo a segunda linha verde, eu vou aumentar mais um pouquinho. Teve um vídeo desse aí que eu disse como vou aumentar as posições até o mês 3 do ano que vem. E por quê? Perdeu o vídeo. A gente tem um grupo no Telegram sobre criptoativos. Você pode me perguntar por lá. O link do grupo fica aí na descrição do vídeo, tá ok? Pessoal, hoje eu vou ter que levar a milagre aí no veterinário. A gente precisa fazer um exame nela, coisa e tal. Minha esposa está meio preocupada. Mas acho que vai dar tudo certo. Bota força milagre aí nos comentários, viu? Como eu não vou ficar postando coisas da milagre aqui no nosso canal, foge do assunto. Você pode entrar aqui no meu Instagram, rapaz. E lá eu vou colocar alguma coisa pra você ficar por dentro, tá ok? Tá convidada? Convidado. Agora aquele bate-papo com o amigo Dom sobre macroeconomia e geopolítica, que é o que dita a direção dos mercados. Eu sei que você está vendo o nosso mercado agora fazer esse movimento de mergulho, buscar a média. Está todo mundo muito preocupado. Mas isso é ambiente político, sabe? Tem muita gente preocupada, principalmente quem está aí, rapaz, posicionado, pesado e estatal. O passado não traz boas lembranças pro que pode acontecer aí nas eleições. Espero que não aconteça. Cada um com seu candidato não brigue por causa de política. Mas, se a gente olha pro passado e puxa o norte, preocupa mesmo. O que acontece? A gente tem um problema entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente chama de guerra. Mas não é guerra. O Putin não declarou guerra. Se ele declarar guerra, ele pode usar o efetivo militar completo dele. E muita gente não sabe por que o Putin ainda não colocou todo o efetivo lá e sufocou. É porque ele não declarou guerra. E aí ele não pode ficar usando o pessoal ali, o escrito, o conscrito. Não pode. A Europa está cansada desse problema. Nós temos países como a Noruega, a Itália e muitos outros que estão dizendo Olha, esse negócio de ficar fazendo embargo com a Rússia está trazendo mais problema pra gente que pra Rússia. E parece uma verdade. O Putin, sem dar um tiro, já arrebentou com a França. Quem mora na França sabe o que eu estou falando. Combustível na França? Difícil demais. Está começando a faltar coisa em mercado. Então o povo francês já começou a apertar o Macron. Não gosto do Macron. Pronto, está dito. Agora é o seguinte, pessoal. É o inverno chegando. Como foi que a Rússia acabou com o pessoal da Alemanha na Segunda Guerra? Foi no inverno. Pra quem estudou história, sabe que o homem do bigodinho, não vou falar o nome dele aqui, da palanque pra ele, ignorou a comunicação e o suplimento. E aí o pessoal da inteligência disse, olha, mas a gente vai lá em Stalingrado, no inverno? Sério? Ele falou, não, vamos. Deu no que deu. Vamos ver o que o inverno vai trazer pra Europa e pra Rússia. O inverno, no meu bem entender, joga muito mais a favor da Rússia do que da Europa. Tem muito país preocupado e o povo vai apertar os seus governantes. Pode anotar aí, viu? Então essa questão da Rússia e a Ucrânia pode ser pelo menos amenizada até o final do ano. Porque se não amenizar, rapaz, o mundo todo passa por um período muito difícil. E ano que vem, a gente tem aí o mundo todo precisando de ainda mais comida. A Ucrânia é um grande produtor, a Rússia é outro grande produtor, o corredor pra escoar grãos não tá funcionando direito. E isso vai pressionar ainda mais a inflação na Europa. Pode anotar. Vocês lembram da crise na Grécia? Pois bem, rapaz, eles nem se recuperaram da crise. Ainda já estão tendo que queimar madeira pra se aquecer. A coisa tá séria, viu? Dá atenção. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Eu ouvi um amém?